A trava do ferrolho, que ela é dos dois lados, os dois dedos ao mesmo tempo, puxa e leva pra frente. As primeiras desmontagens, às vezes, podem ser um pouquinho mais rígidas, faz um pouquinho mais de força. Não é uma força demasiada, mas leva e vai com um pouquinho mais de energia que ela abre. Perfeito? Parte de cima, guia de mola. Ponteiro a laranja, que é o amortecedor também do guia de mola. Vamos tirar a ponteira a laranja, pra poder tirar o cano externo. Leve ele pra frente, levanta e puxa atrás. Aqui a gente tem o cano externo, o interno e o hop-up. Pra tirar ele, basta retirar para trás. Em alguns modelos e outros, vocês vão ver que é um pouquinho mais chatinho, mas também sai normal. O cano externo, o interno e o hop-up. Aqui dentro a gente vai ter gaiola, né? Ou alojamento do nozzle, o nozzle. E basicamente é isso que a gente encontra no sistema superior. Vamos tirar aqui, pra acessar a gaiola. Do nozzle ou alojamento do nozzle. Isso pode mudar conforme a região. Aqui a gente tem a alça de mira, que fica presa nesse parafuso que segura o conjunto ali dentro. Temos essas partes aqui, que fazem parte do mecanismo, que também trabalham na G18. Perfeito? Só que lógico, na G18 você vai ter aquele acesso lateral pra ter o seletor. Então, essa peça aqui, ela basicamente já é uma espera para o outro modelo. Às vezes até o pessoal, por falta de informação, acaba dizendo Ah, mas eles usam o mesmo. Não é que eles usam o mesmo. É usado o mesmo padrão de fabricação, por uma questão de logística. Então, se tu consegue uma peça que atende dois modelos, é muito melhor para uma fábrica. Perfeito? Tirei o nozzle aqui, ó. Saiu essa mola, junto com esse pino aqui, ó. Que fica encaixado dentro dela. Que isso aqui é a mola de recuperação do nozzle. Perfeito? Aqui a gente tem o vedante, tá? Do pistão ou do alojamento do nozzle, ó. Basta retirar o parafuso. E a gente tem acesso a ele. É que a gente tem, basicamente, o alojamento ou o gaiola do nozzle todo desmontado. E o nozzle, a última parte que a gente tem que desmontar dentro dele, que é a válvula interna, tá? Que é uma válvula que serve para fechar a saída de ar dianteira, para ela pressurizar a câmera e acontecer o recuo do slide. Essa aqui é uma chave menor, delicada, para a gente retirar esse parafuso Philips, que é bem pequenininho. Aqui, ó. Conseguimos a chave certa, a Philips miúda, né? Tiramos esse parafusinho, como vocês podem ver, que é bem pequenininho, ó. Cuidado para não perder. E a gente tira a válvula, né? Do nozzle aqui dentro agora, ó. Sai ela. Ó. E junto lá tem uma molinha. A orientação de montagem dela é assim, tá? Para caso caia na hora da desmontagem. E esses componentes estão dentro aqui do nozzle. Vamos só terminar de desmontar o hop-up. Dois parafusos Philips. Retira aqui a tampa superior. E a gente já tem acesso ao braço do hop-up, que é esse de metal aqui. O bucking. O cano, que é a janela aberta. E aqui o dial de regulagem do hop-up. Qual é a problemática que a gente encontra aqui em cima, nesse sistema? Dificilmente a gente vai ter algum tipo de dificuldade aqui, tá? Na parte superior. A maioria dos casos são situações de mau uso, que tu tem como quebra do cano externo. Que às vezes é por queda. Tá? Porque quando bate no cano ou deixa cair, tu pode quebrar essas barbatanas aqui, que fazem a fixação do mesmo dentro da arma. Desgaste natural do nozzle. A gente tem aqui o extrator, ó. Das munições. Isso aqui. Essa pontinha embaixo, ela retira a munição de dentro do nozzle. Quando tu quebra, ela cria uma característica que ela tira a munição, porém ela fica cavalada embaixo do bocal. Tá? Eu tenho aqui pra mostrar pra vocês alguns nozzles de modelos diferentes. Mas a ideia principal é mostrar um quebrado, ó. Só pra vocês verem a diferença, ó. Eles são diferentes, porém ali eles seriam iguais, ó. E aqui esse é um bom. E esse aqui é o quebrado, ó. Que tá com o extrator da munição do magazine quebrado. Uma ciclagem errada do equipamento, não tem força pra ciclar. Verifica a válvula de fechamento se ela tá trabalhando livre, se ela consegue fechar. Quando ela tiver montada ali, ó. Vamos montar pra gente mostrar pra vocês. A gente já pode botar o parafuso superior. Ele tem que tá bem nivelado aqui. Pra não raspar na gaiola. Tem que cuidar dessa situação. Ou seja, ó. Não pode estar saltado pra cima. E ele tá montado. Agora o que a gente faz, ó. É empurra aquela peça no meio, ó. E ver se ela vai e volta livremente, ó. Que é o caso que tá acontecendo aqui. Ali, ó pessoal. Essa pecinha tem que ir e voltar, ó. Tem que tá livre, ó. Tiros puxando, como se diz, né. Às vezes o tiro que tá desviando pra um lado ou pro outro. Lógico que deve-se conferir a posição de disparo. Mas pode ser também ajustado o braço do hop-up. Até mesmo entortando ele pra um lado ou pro outro. Perfeito. Dando esse ajuste lateral pra tu orientar a descida do bucking. A retração desse vedante. É bem comum, mas pode acontecer. Tá. Que isso vai interferir na ciclagem. Tá. Que é o vedante do noso. No caso, seria um tipo de vedante do pistão. Que entra aqui, ó. Que fica justo no noso. Normalmente tu põe aqui, ó. Se ele tá levemente raspando é o suficiente pra causar vedação correta. Mas tu tem que ver se ele tá muito, muito solto. Às vezes é interessante trocar. Vamos colocar o vedante aqui e começar a remontagem da parte superior da Glock. Verifica se ele ficou bem acomodado, ó. Não tá bem acomodado ainda, ó. Pode assentar ele um pouquinho melhor. Melhor, perdão. Ó, agora sim. Só recolocar o noso. Na posição correta. Aqui. Esta mola. Vocês vão ver que ela tem essa posição aqui. Ela fica, quando montada, ela fica aqui, ó. Apoiada. Desta maneira. Ó. Mas lá dentro da gaiola. Não precisa montar junto, ó, pessoal. É só colocar aqui, ó. E depois tu vem com ela. Ali, ó. E ela já entra automática ali. E aqui. Opa. Botar o pino. Desta maneira ali. Então, pessoal. Uma dica de montagem aqui. Porque, normalmente, tu tem que comprimir essa mola pra recolocar ela na posição. Pode ser feito... Lógico, existem várias técnicas, mas eu gosto de usar uma ferramenta mais fininha, ó. Vai empurrar ela. Até ela chegar na posição correta. Como é que tu viu se ela ficou bem encaixada? Ela tem que estar recuando o noso livremente, tá? Ó. Parece que não ficou, ó. Vamos conferir. Agora encaixou. Ó. Deixa a chavezinha aqui. Tem que fazer desta maneira, ó. Ele tem que recuar livremente. Sem arrasto. Perfeito? E também no puxar sem fazer força, tá? Tem que ser leve, ó. Perfeito? Agora a gente põe o resto das peças aqui, ó. Ali. E depois esta aqui. No caso, põe o parafuso. E ele só vai pegar a rosca por causa da alça de mira. Então cuidado, não aperta muito pra não danificar a rosca do mesmo. Agora montar o hop-up. E recolocar. Pra montar o hop-up é só achar a posição de encaixe do bucking, tá? Porque ela tem as guias ali, não tem como errar. Ela tem ainda essa alheta externa que te orienta a colocar na posição correta aqui, ó. Então, bem simples de achar a posição, ó. Encaixou certinho. Coloca o dial de regulagem, ó. E o braço. Lembrando que tem que estar encaixado ali, ó, pessoal. Pra ele poder atuar conforme tu gira aqui o dial. Coloca a tampa, né? Ou a parte superior do hop-up, ó. Encaixou. E coloca os parafusos. Terminando aqui, a gente montou o hop-up. Só colocar ele no cano externo, ó. Vamos inserir primeiro a ponta, depois coloca ele, sem dificuldade. O batente frontal aqui do slide. E o guia de mola, ó. Alinha ele direitinho ali. E só rosqueia. Ah, pô. Tá montado a parte superior do slide. Na parte inferior aqui da R17, qual é a problemática que ela pode apresentar? Até o presente momento que a gente tem aqui na assistência, a gente não detectou quase nada de problemática na parte inferior. Mas, tendo como experiência de outros modelos aí que tem no mercado, basicamente vai ser o desgaste do Hummer 7. E isso será necessário a troca, tá? Lembrando que o Hummer 7 da G17 e da G18, ele tem micro diferenças, tá? Por mais que a gente consiga analisar eles, eles parecem iguais, mas vocês vão reparar que eles têm coloração diferente, tá? Pra justamente facilitar na identificação dos modelos, tá? Então eles são diferentes, peçam pelo modelo que vocês estão fazendo manutenção, pra fazer a substituição. Vamos ver a desmontagem igual, mas já, como vocês entenderam, dificilmente a gente vai ter alguma situação aqui na parte inferior do equipamento. Aqui a gente vai utilizar essa ferramenta aqui, ó. Que é uma ferramenta caseira, que se utiliza pra bater pinos, tá? Pessoal, é uma maneira prática pra tu tirar, ó. Como ela tem o espaçamento, tu bate, fica seguro, não machuca o equipamento, que a gente botou um EVA aqui em cima, tá? Então é bem interessante pra vocês terem na oficina de vocês. Então eu vou começar com o Hummer 7 aqui, como é que se retira o Hummer 7. Ó, basta retirar esse pulo traseiro aqui, ó. Ele sai normalmente sem dificuldade, ó. Saiu. E agora, esse parafuso Philips aqui na parte traseira do Hummer 7, ó. Ele vai estar conectado com o tirante do gatilho, né? O que conecta o gatilho ao mecanismo, ó. Caiu ali pra dentro, vou tirar aqui. E ele já tá solto aqui, ó. Cuidem a mola do reset. Ó, e aqui com um pouco de jogo, vocês conseguem retirar ele, sem tirar a parte frontal do gatilho. Ó, peraí. Foi. Eu me refiro a esta molinha aqui, pra vocês não perderem, ó. Ela fica na lateral aqui, e às vezes ela cai na desmontagem. Junto com o reset do knocker ali, do que é o atuador da válvula de disparo. Perfeito. Aqui tá o Hummer 7, como vocês podem ver. Eu refiro a esse aqui, ó. Tá, isso aqui atua junto com o knocker aqui, ou com o atuador da válvula. E aqui, provavelmente, o martelo que bate nesse aqui, e efetua o aperto da válvula. Então, essa peça, ela fica basicamente nesta linha, assim, ó. Então, o que bate na válvula mesmo, é essa pecinha ali, que vocês podem ver, até que ela tá um levemente marcada, que é justamente de bater no mesmo. E esta peça aqui, a gente já desmonta, só pra vocês entenderem. Às vezes, quando tu tem um desgaste dela, ela não reseta. Então, ela fica apertando mais do que ela deveria, tá. Quando tu recua aqui, ó, o knocker volta. Então, mas quando ele bate, vamos ver se a gente consegue recriar aqui o movimento. Ele bate, e ele vai à frente. Aqui, desta maneira. E essa peça segura, ele é apertado. Então, por mais que o martelo volte, ele não recua, só se ele for baixado, ó. Daí, ele recuou, ali, ó. Ele avança. O reset sobe, tranca a peça à frente. O martelo pode até voltar atrás, mas vocês vão ver que quando eu baixar, essa peça, ele vai recuar, ó. Recuou, escondendo o atuador, acabando a indução de gás dentro do sistema do mecanismo, tá. Então, se essa peça aí emperrar, às vezes, ou tiver um desgaste, ela acontece aquela característica de o gás sair todo de uma vez só, tá. Esse pode ser um dos pontos. Às vezes, o complicado de trabalhar com pistolas GBB é justamente essa situação. Às vezes, é um pouco mais difícil de tu direcionar ou perseguir o defeito, vamos dizer assim. Ser bem atento às situações e a detalhes ali no mecanismo do equipamento, perfeito? Continuando a desmontagem aqui. Parafuso Philips na frente. Ó, só retirar ele. E aqui, a gente vai acessar o gatilho. E agora, esse pino lateral aqui. Também vamos utilizar a ferramenta aqui. Soltou. Como vocês podem ver, já começou a sair um monte de peça. Não se apavorem, vamos dizer assim. E vamos terminar de tirar o pino aqui, ó. Que ainda faltou um pouquinho. Pronto. Saiu o pino. Vamos deixar do lado aqui, que a gente não vai precisar agora. E vamos tirar a trava aqui, ó. De desmontagem. Como é que tira essa trava, tá, pessoal? Tu baixa a mola dela, que é aquela mola de fecho ali, ó. E retira ela lateralmente, ó. No momento que tu baixou e ela soltou, ela já vai sair pro lado, assim, ó. Só que se tu não baixar esta molinha ali, ó. Pra snucar ela, pra tirar, ela não vai sair. Perfeito? Agora é só subir. E a gente acessou todo o mecanismo da Glock. Aqui é a trava mecânica dela, ó. Que fica ali só colocada aqui embaixo. Aqui a última coisa que falta pra gente retirar seria o reteno do magazine. Que tem aquela mola, ó. Que é só puxar pro lado e abaixar. Ó. Ela tá encaixada. Puxa. Lateralmente, ó. Escapou. Soltou. E retira o reteno do magazine. Depois a gente ensina a colocar. Tá? Vamos terminar de desmontar aqui só pra vocês verem o mecanismo. Ó. Tira antes do gatilho e o gatilho. A mola do mesmo. E aqui embaixo a gente só vai ter o fecho ali. No caso a mola do reteno do slide. O reteno do slide e a mola dele. Que é a parte frontal ali. E aqui na parte traseira, pra desmontar, basta a gente tirar os pinos, ó. Ver o lado que sai. Eles não tão sob pressão. A única pressão que eles têm ali é da mola mesmo. Então tira com calma que ele vai saindo, ó. Saiu, soltou. Ó. Cuida a molinha pra não voar longe. E a parte superior aqui, ó. Ó. Vamos tirar o Nokia. Aqui. Falta aqui também, ó. E aqui o AutoSier. Ó. Aqui a molinha dele, ó. Perfeito. Tá desmontado. Como vocês podem ver, as peças de funcionamento são essas aqui. Ó. O AutoSier. O AutoSier, o... Seria o Reset, né? Do Nokia. O Nokia. O Martelo. E o Sier. Lembrando que esses nomes, eles podem variar. Vai de região, até de países. Pode mudar a nomenclatura. Mas o importante é saber o que esse mecanismo faz. Tá. Basicamente, o AutoSier aqui é pra equipamentos automáticos, tá? Que ele é necessário. Então, ele só vai liberar a soltura do martelo quando o slide chegar numa posição correta de fechamento. Ou seja, ele não libera o martelo com antecedência. Tipo, ele só vai na hora errada, vamos dizer assim. O Sier, que é o que segura o martelo no momento do disparo. O martelo que serve pra bater. O Nokia, que seria o que empurra a válvula de disparo. E o Reset aqui do Nokia, que é o que mantém ele pressionado por tempo suficiente de induzir o gás e liberar quando ele chegar numa posição de movimento, vamos dizer assim. Quando ele detecta o movimento slide, ele para de injetar gás dentro do sistema. Perfeito? E aqui as molinhas deles. E os pinos. De montagem. Perfeito?